W Produtora Seja no almoço ou no jantar Com certeza a Tio Danga não vai faltar Seu tempero, seu gostinho, seu sabor Feijão Tio Danga, todo mundo aprovou Feijão Tio Danga É gostoso, saboroso, ele é demais Feijão Tio Danga Quem provou pede bis e quer mais É mais sabor pra sua família É feijão Tio Danga W Produtora